Os servidores públicos representam 12% de todas as despesas do governo federal. A segunda maior atrasa apenas da Previdência. Para diminuir esse e outros gastos e equilibrar as contas públicas, o governo vem tomando uma série de medidas. Começaram logo no início do governo com a redução de mais de 4 mil cargos, a transformação de cargos de livre provimento em funções exclusivas de Estado, a adoção de modelos diferentes de gestão, de compras, por exemplo, no caso do transporte de servidores. Em suma, a nossa agenda fiscal pressupõe uma transição do ajuste de curto prazo para uma reestruturação, uma reforma fiscal de nível estrutural, visando principalmente reduzir a proeminência das despesas obrigatórias e ampliando espaço para o gasto de qualidade e o investimento do governo em áreas fundamentais. É evidente que não há como alcançar esse equilíbrio sem a reforma da Previdência, que representa 57% da despesa esse ano e vai passar disso ano que vem, provavelmente vai ser maior de 58% ano que vem, e tem apresentado uma tendência continuada de crescimento da participação. O Ministério do Planejamento detalhou os programas de demissão voluntária, licença incentivada e redução de jornada de trabalho para servidores públicos. Um limite de 5% ao PDV foi estabelecido para algumas carreiras para evitar prejuízos à prestação de serviços. Médicos peritos do INSS não vão poder aderir. Para o PDV, o prazo de adesão vai até 31 de dezembro. Quem aderir vai receber 1,25 salário por ano trabalhado. Podem participar funcionários da administração direta, fundações e autarquias, que já tenham concluído o estágio probatório e não tenham completado os critérios para aposentadoria. Servidores públicos que têm 8 horas de trabalho diário poderão reduzir a jornada para 6 ou 4 horas diárias e receberão salário proporcional, mais o equivalente a meia hora de trabalho como prêmio pela adesão. Não há prazo para entrar no programa de redução de jornada. Também será incentivada a retirada de licença sem remuneração por período de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 3 anos. Quem entrar nesse plano receberá 3 meses de salário. A opção por este plano poderá ser feita até 31 de dezembro de 2018.